20 bonecas da dentuça mais famosa do Brasil foram espalhadas pela região da Praça da Savasse. Mônicas de todas as cores e tribos. De longe, quando viu Maurício de Souza, a estudante Ana Clara ficou toda emocionada. Eu tô muito emocionada porque a minha mãe chama Mônica, então desde pequenininha ela sempre me dava de bis. Meu primeiro bichinho de pelúcia foi um Sansão. Em pouco tempo, as bonecas ficaram rodeadas de fãs da turma da Mônica. Gente de todas as idades. O coração tá até assim, disparado. Porque assim, sou fã da Mônica, sempre li, eu sou dentista, meu consultório é cheio de revistinha da Mônica, né? E é impressionante porque todo mundo gosta. Andresa, de 4 anos, chegou com uma boneca e o Sansão. A pelúcia é inseparável da Mônica e dela, claro. A pequena foi toda mimada pelo autor. Você brinca com ele ou você joga ele em alguém? Tem algum cebolinha que você bate o coelhinho aí de vez em quando? Não, né? O que me ajudou bastante a continuar conversando durante tanto tempo com vocês todos é o fato de eu ter 10 filhos num período de 50 anos, praticamente 50 anos. Então, eu conversei com 10 tribos diferentes, aprendi a entendê-los com a linguagem de cada tempo e passei para as revistas. Então, com isso, eu converso com a... com o seu nome? Quero saber. Manuela. Com a Manuela, converso com você, converso com o seu pai e converso com o pessoal todo que tá por aí. A Embaixadora da Unicef foi pintada de acordo com a imaginação de cada artista. Mônica indígena, carnavalesca, oriental e a que não podia faltar. Mônica Gibi. Um presente para os mineiros e para a família do cartunista. Especialmente para as filhas que serviram de inspiração. Pra mim é uma honra ter sido a filha que inspirou um personagem que ficou tão popular. Que o ano passado fez 50 anos e tá terminando agora em março a comemoração desse um ano de festividade. E vai encerrar justamente aqui em BH, que é a cidade onde a Magali escolheu pra viver. Eu conversei com a Mônica e ela me disse que você é comilona como a Magali personagem. Como muito mesmo. Eu almoço várias vezes por dia, né? A Magali do Gibi é a Magali verdadeira. É, e a Mônica também é brava. A exposição, que comemora 50 anos da personagem Mônica, vai ficar um mês na Praça da Savassa em BH. Hoje, um dia de emoção para os mineiros. Eu falei, ah, eu queria levar uma coisa legal pra minha mãe hoje, contar uma história, sabe, falar. Então eu falei, mamãe, adivinha? Então é um presente que eu recebi. Porque Maurício é um presente, né? E veio pra nós Magali, Mônica, da turminha toda. E viva, Maurício!